São Pedro do Piauí, situada na micro região do Médio Parnaíba, a cerca de 106 quilômetros da capital teresina. A cidade tem 80 anos, aproximadamente 14 mil habitantes e sua principal fonte de renda é a agricultura. Aqui no início era a fazenda São Pedro, de propriedade de Manuel Pereira e Úrsula Pereira. Com a morte do esposo, a viúva decidiu vender a fazenda ao padre Antônio Vitorino de Melo, em 1819. Na época, o padre estava afastado. Passaram-se 100 anos e não se sabe mais o que aconteceu. As primeiras famílias que chegaram aqui vieram do estado do Ceará. Eles tentavam fugir da seca e buscavam terras férteis e com muita água. Só aqui existem mais de 10 riachos, a maioria deles com águas permanentes. Quando ainda era povoado, dizem os moradores que nesse lugar um vaqueiro caçava por aqui e se perdeu. Morreu de fome e sede. Hoje, no lugar, existe uma capela onde são feitas orações. E segundo os moradores, suas preces são atendidas. Um dos historiadores do município é Jansen Xavier, que também é radialista e narrador esportivo. Pela direita, escadone! Aí, o jogador que é no entanto... Com vários livros escritos, ele conta um pouco da história da cidade. No ano de 1912, passou a categoria de vila. E esta vila, tivemos o primeiro intendente eleito pelo povo, o senhor João Carlos Soares. E em 1937, São Pedro se desmembrou de Amarante, passou a categoria de município. E o seu primeiro nome foi Petrolândia. Mas esse nome Petrolândia só durou 30 dias e passou a se chamar até hoje São Pedro do Piauí. E o primeiro prefeito do nosso município foi o senhor João Claro de Sousa. E no decorrer do município houve a ditadura. E o senhor João Claro foi nomeado mais quatro anos. Foi nomeado pelo governo prefeito nomeado. Aí surgiu também o senhor João Inácio, que no decorrer da ditadura foi prefeito por um dia. E em 1982, surgiu a primeira mulher eleita prefeita do nosso município, que encontrou Davina Gonçalves Viloso. O primeiro ano que chegou a televisão em São Pedro foi no ano de 1971, que foi uma grande novidade na cidade pelo comerciante Grigorin. E aí, quando essa televisão chegou aqui, chamou a atenção de toda a população de São Pedro do Piauí. O primeiro time de futebol foi o Palmeiras. Em 1955, 1958, 1959, foi um time que também chamou a atenção do esporte de São Pedro do Piauí, o Palmeiras. Eu diria que o filho mais ilustre, que eu diria que fosse o senhor Obidiel Claro de Sousa. Foi um dos homens, das pessoas mais inteligentes da cidade de São Pedro, já falecido. A cidade de São Pedro do Piauí era município de Amarante, e foi desmembrada da comunidade chamada Belém, onde hoje é a cidade de Palmeiras. Daqui de São Pedro, também foram desmembradas outras cidades, Miguel Leão, Agricolândia e Água Branca, em 1954. Já o terreno da igreja foi doado em 1912, por uma senhora por nome de Raquel. O primeiro padre foi Vigílio Madeiro. Este ano, a igreja completa 105 anos. Além da paróquia, existem mais nove outras igrejas católicas no município. Segundo os historiadores locais, São Pedro do Piauí já foi o maior produtor de arroz do estado. No mês de junho, se comemora o aniversário da cidade e o festejo de São Pedro. Na praça principal, as barracas são preparadas para receber os visitantes. Esse grupo organiza a decoração de um projeto que visa arrecadar fundos para o grupo de jovens da igreja. Todo ano, tem um grupo responsável por trabalhar o ano inteiro para arrecadar fundos, para realizar o encontro de jovens. E nós aqui, eu e minha equipe, somos o grupo de serviço desse ano. E a gente está organizando um arraiá, que ele se chama, é o 2º Juninho na EJC. Que é para mobilizar os jovens, para eles participarem do arraiá, onde a gente convida quadrilhos da redondeza, das cidades vizinhas, como Água Branca, Agricolândia, daqui de São Pedro, grupos de dança, para se apresentarem. E a gente conseguir arrecadar fundos para o encontro de jovens. Aos finais de semana, sombra e água fresca. O banho no riacho do povoado Serra Azul, vira a atração turística da região, onde famílias se reúnem para tomar banho e levar as crianças. Legenda Adriana Zanotto